Olá, veja os assuntos de hoje do portal da Assembleia. Assembleia promulga projeto de lei que institui a obrigatoriedade de cinemas realizarem sessões adaptadas a pessoas com transtorno do espectro autista e familiares. Presidente Otelino Neto faz balanço das atividades parlamentares em 2021. Encontro reúne amantes das calvogadas no município de Santa Helena. E veja também, grupo de jovens voluntários promove o Natal dos sonhos para moradores em situação de rua. É agora no portal da Assembleia. O presidente do Legislativo promulgou na sessão de hoje o projeto de lei de autoria do deputado Neto Evangelista que determina a obrigatoriedade de cinemas realizarem sessões adaptadas a pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares em todo o Estado. A última sessão do ano reuniu parlamentares para pronunciamentos e apreciação de matérias. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, promulgou o projeto de lei de autoria do deputado Neto Evangelista que garante a realização de sessões de cinema adaptado para pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam as salas de cinema localizadas no Estado do Maranhão obrigadas a reservar no mínimo uma sessão mensal destinada a pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. Parágrafo 1º. Durante tais sessões não serão exibidas publicidades comerciais. As luzes deverão estar levemente acesas e o volume será reduzido. Parágrafo 2º. As pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares darão acesso irrestrito à sala de exibição, sendo permitido entrar e sair ao longo da exibição. Artigo 2º. As sessões deverão ser identificadas com o símbolo mundial do espectro autista, que deve ser afixado na entrada da sala de exibição. O autor da lei, deputado Neto Evangelista, falou sobre a importância do projeto. A gente apresentou um projeto de lei que foi aprovado no plenário da casa. O governador do estado silenciou e cabe ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, fazer a promulgação. E hoje fez a promulgação valendo lei. Então, os cinemas terão que se adaptar uma vez por mês. A redução de luminosidade, a redução de propaganda, a permissão da circulação dentro do ambiente da sala de cinema. Enfim, as adaptações necessárias para que as crianças com autismo possam usufruir do direito de estarem dentro do cinema. Estou muito feliz. Eu acho que hoje é um dia ímpar, um dia histórico aqui no Maranhão, que a gente inclui, de fato, aqueles que muitas vezes são excluídos, muitas vezes até pelas pessoas não entenderem o que é o mundo azul. Também foi promulgado pelo presidente Otelino Neto, projeto de lei que possibilita a rescisão de contrato de plano de saúde sem ônus ao consumidor em caso de descumprimento da lei ou falha na prestação de serviço. Durante o pequeno expediente, os deputados Fábio Braga e doutor Iglesio fizeram um breve balanço das suas atividades parlamentares. Pelo terceiro ano consecutivo, nosso mandato, até os dados de hoje pela manhã, foi o que mais apresentou matérias propositivas, proposições legislativas. 2.729 matérias em 2021, 2.618 indicações, 8 moções, 58 projetos de lei, 8 projetos de resolução, 34 requerimentos e 3 PECs. Conseguimos, esse ano ainda, 20 projetos nossos que se transformaram em leis. Boa parte desses meus discursos nos últimos anos foram voltados para isso. Primeiro, a preservação da vida, a garantia da vida, a questão que nós passamos da pandemia, as garantias que poderíamos dar, as normas sanitárias. Outra, a questão das estradas no estado do Maranhão, cada uma delas, cada reivindicação, cada informação. O deputado Elton do curso fez críticas ao governo do Maranhão, apontando supostas irregularidades com gastos públicos. Na manhã de hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, fez um balanço da atuação do parlamento em 2021. Ao responder questionamentos de jornalistas, tratou de vários assuntos. Veja os principais pontos da entrevista. Foram mais de 7 mil proposições apresentadas aqui, dentre projetos de lei ordinários, projetos de lei complementar, entre indicações, moções, decretos legislativos, isso sem contar com o debate sobre temas importantes para o estado do Maranhão. A Assembleia deu prioridade máxima aos projetos de lei que visavam auxiliar no combate à pandemia. Todas as ações do Executivo que passaram pela Assembleia, mesmo no período em que nós estávamos em atividade remota, tiveram apreciação célere, inclusive também apreciamos decretos de estado de emergência nos municípios do Maranhão, para que tivessem condições de contratar com mais agilidade e assim poder ter mais eficiência no combate à pandemia e também na assistência aos cidadãos e às cidadãs que chegaram a ser internados. Eu considero que 2021 foi um ano que a Assembleia Legislativa novamente cumpriu bem o seu papel, inclusive em termos de números, nós conseguimos produzir duas vezes, aliás, 200% a mais do que no ano de 2020. Olha, a decisão do concurso público, sim, é uma decisão acertada. Nós temos, inclusive, uma decisão judicial transitada e julgada com relação a esse tema. Nós gostaríamos de ter feito o concurso para mais do que as 55 vagas que foram criadas, 66, mas tem, além das 66 vagas que foram criadas já por lei e estão disponíveis para o concurso, darão mais três vagas por cargo como cadastro de reserva. É o que é possível fazer mediante as condições financeiras da Assembleia Legislativa. E, claro, a vinda de mais servidores vai reforçar ainda mais a capacidade de produzir do poder legislativo estadual. E registro, finalmente, a discussão madura que houve para que chegássemos a esse consenso. A nossa equipe se envolveu diretamente no tema, que, aliás, ainda está vivo, porque ontem foi publicado o edital do concurso, que algumas pessoas até já fizeram algumas observações, mas terá ainda um edital definitivo a ser publicado no início do mês de janeiro, para que sejam feitas algumas pequenas correções e adequações que são normais, mas nós estamos, sim, felizes em realizar o concurso. E, no Maranhão, nós damos este exemplo de que é preciso manter, independente das diferenças de opinião e da prerrogativa de cada um, é preciso manter uma relação de equilíbrio. E assim é feito, não só com o Executivo, mas com o Poder Judiciário e com os demais órgãos constitucionais. Me refiro ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público como órgão fiscalizador, a Defensoria Pública, enfim, com todos, sempre mantivemos, mantemos e manteremos uma relação de absoluta harmonia e respeito. O povoado de Queimadas, em Santa Helena, se tornou, no último final de semana, o ponto de encontro de apaixonados por cavalgadas. Realizada há sete anos, a cavalgada da família Lubato já se tornou parte dos eventos oficiais do município. E, esse ano, o presidente da Assembleia Legislativa, Telino Neto, participou do encontro. Seu Larroque acordou cedo para não perder nenhum momento do encontro. Ele, que se orgulha de ser corredor de vaquejada, faz questão de participar todos os anos da cavalgada no povoado de Queimadas, no município de Santa Helena. Toda vez eu participo e eu gosto. É uma alegria, é uma animação para nós, graças a Deus. A tradicional, Cavalgada da Amizade, reuniu vaqueiros e simpatizantes de cavalgada no município de Santa Helena e região, em um momento de confraternização. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Telino Neto, participou do encontro e falou sobre a importância da tradição. É uma satisfação participar aqui da sétima versão da cavalgada, já tradicional, aqui em Santa Helena, aqui no povoado de Queimadas. É um momento de confraternização e valorização dessa prática que já é comum aqui na cidade de Santa Helena. Eu fico muito feliz em estar aqui e agradeço ao prefeito Césildo, à família Lobato, pelo convite para poder participar deste momento aqui hoje. Há sete anos, a cavalgada é organizada pela família Lobato. A vice-prefeita de Pinheiro, Ana Paula Lobato, disse que o encontro é uma confraternização que une famílias da região, valorizando a prática da cavalgada, tão comum na Baixada Maranhense. Toda a família Lobato é apaixonada e é amadora desse esporte, tanto a de Santa Helena quanto a de Pinheiro. Aproveita também para confraternizar com os amigos dos dois municípios, com a família, com o povoado de Queimadas, onde foi meu pai que nasceu aqui, toda a família, todos os irmãos. Então, para a gente, assim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, estamos em casa, entre amigos, entre família, é uma sensação maravilhosa. O prefeito de Santa Helena, Zezildo Almeida, destaca que a cavalgada é uma celebração de união entre os municípios e a população que participa ativamente do encontro. São sete anos que a gente vem fazendo essa cavalgada e hoje ela saiu mais fortalecida com a presença do deputado Otelino Neto, da vice-prefeita de Pinheiro Ana Paula, somando conosco. Então, isso é muito importante, a família Lobato se fazendo presente aqui e, na realidade, é uma reunião de famílias. E a população atendeu o nosso pedido e você vê que é a beleza que a festa está acontecendo. O encontro reúne pessoas de todas as idades, como a pequena Emanuele, de nove anos. Dona Rosa, mãe de Manu, explica que sempre participa da tradição e faz questão de passar esse amor pela cavalgada para a filha. Ah, eu acho maravilhoso, eu amo participar. Muito obrigada pelo seu convite. É uma tradição que a gente mesmo faz e aí eu gosto demais de participar. Gostei da participação feminina nessa cavalgada aí. E veja no próximo bloco, a Assembleia Legislativa divulga a edital para concurso para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva. E veja também que um grupo de jovens voluntários promove o Natal dos sonhos para dar mais acolhimento e esperança para pessoas em situação de rua, logo após o intervalo. A Assembleia Legislativa publicou o edital do concurso que será realizado no mês de abril do próximo ano para preenchimento de vagas de formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior. Concurseiros de todo o país ganharam um presente de Natal. A Assembleia Legislativa divulgou o termo de referência do concurso para provimento de vagas. O diretor-geral da Assembleia observou que o concurso é uma forma de valorizar o serviço público no Estado. O concurso público é uma grande vitória, eu diria assim, de todos. É a vitória da sociedade maranhense, do sindicato, da gestão da Assembleia Legislativa através do presidente Otelino, que foram as vagas obtidas através de um levantamento de necessidade de vagas e atravessando momentos de turbulências impostas pela pandemia, que gerou uma crise econômica que nos impediu, atrasou o calendário do concurso, mas que finalmente ele será realizado agora no início de 2022. O presidente do Sindicato, comentou a iniciativa da mesa diretora da Casa do Povo. O edital já está na imprensa, já está em todo lugar. Os concurseiros já podem se apoiar no edital para poder começar a direcionar os seus estudos para o concurso. A expectativa é que no início de janeiro o edital definitivo seja publicado. E aí sim, no mês de abril, deverão ser realizadas as provas. O diretor-geral da Assembleia Legislativa disse ainda que alguns ajustes ainda serão feitos no edital. Pela lei, você abre um prazo de impugnação, que vai, após a publicação, são três dias, ou seja, se foi publicado no dia 21, nós temos 22, 23 e 24, para receber as impugnações que são normais, que acontecem. É um edital de grande amplitude, de vários cargos. Então, os interessados, ou qualquer membro de uma entidade civil, ou qualquer cidadão, pode se sentir prejudicado e entrar com esse pedido de impugnação, que serão avaliados pela banca examinadora e pela comissão de concurso da Assembleia. Durante coletiva para falar do balanço das atividades no Legislativo Estadual em 2021, o deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia, também tratou da questão do concurso público. A vinda de mais servidores vai reforçar ainda mais a capacidade de produzir do poder legislativo estadual. E registro, finalmente, a discussão madura que houve para que chegássemos a esse consenso. A nossa equipe se envolveu diretamente no tema, que, aliás, ainda está vivo, porque ontem foi publicado o edital do concurso, que algumas pessoas até já fizeram algumas observações, mas terá ainda um edital definitivo a ser publicado no início do mês de janeiro, para que sejam feitas algumas pequenas correções e adequações que são normais. A Secretaria de Estado e da Fazenda do Maranhão divulgou o calendário do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotivos, o IPVA, para 2022. De acordo com a Cefaz, houve um aumento de 23,51% no valor do imposto de 2022 com relação a 2021. No próximo ano, será concedido um desconto de 20% para quem resolver fazer o pagamento antecipadamente e em cota única. E esse pagamento deverá ser feito até o dia 25 de fevereiro de 2022. A outra forma de pagamento será o parcelamento do valor total em três cotas iguais. Natal dos Sonhos. Esse foi o nome que um grupo de jovens voluntários deu a um projeto que busca dar visibilidade e acolhimento a pessoas em situação de rua para que essa época de festa seja também de esperança para todos eles. Aos poucos, eles vão virando muitos, com um único propósito. Oferecer um Natal diferente a quem parece invisível nas ruas de São Luís. Esta turma de jovens está reunida para celebrar um Natal solidário com pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social. A ideia tem nome, Natal dos Sonhos. Idealizado pela Catarine, fundadora do projeto São Luís Invisível, que existe há três anos com a realização de ações solidárias voltadas para quem vive pelas ruas da capital. Este ano, ela decidiu pela primeira vez reunir dezenas de voluntários em uma grande campanha natalina. Primeiro, nós vamos começar com o banho, né, nas pessoas em situação de rua. Tem um banheiro químico lá atrás. Depois, vai ter barbeiro, trancista, vai ter o café da manhã. E vai ter bingo, vai ter karaokê, vai ter apresentação de artistas locais. E vamos finalizar com uma ceia. Que a ideia não é só entregar as quintinhas, como é mais comum, né. Nós queremos dar aquela ideia de acolhimento, daquela sensação de casa que a gente tem em todo Natal, de sentir acolhido, muita fartura, muita comida. O local da celebração foi o Parque do Bom Menino. E a turma vestiu a camisa, preparou o local com mesas e cadeiras para a ceia, montou uma árvore de Natal, tudo para receber os convidados especiais. Os voluntários também conseguiram arrecadar roupas para a campanha. A fila é para a entrega das peças a quem não tem oportunidade de comprar roupas novas. Bárbara vive em situação de rua e reconhece a importância deste gesto de solidariedade. Aí é muito bom, muito importante. Ainda bem que eles fizeram isso para a gente, porque às vezes tem gente que nem liga, a gente chama muito criticado pelas outras pessoas, porque quem mora na rua, todo mundo pensa que é drogado. Tem uns, mas tem outros que não, que estão na rua por necessidade. Tem gente que olha a gente muito com os maus olhos. Depois de receberem roupas de doações aqui nesse espaço, eles se preparam para outro momento. Os voluntários também recebem materiais de limpeza para um banho especial. É que eles se preparam para um grande momento de confraternização, um almoço solidário. Marta está ajudando o projeto. Esta é a primeira vez que a advogada participa de uma grande ação social como voluntária. O Natal este ano terá um gostinho diferente. O que eu vi na rede social, eles divulgaram, e aí eu resolvi contribuir com o que eu posso fazer, que é estar aqui ajudando, olhando o irmão de uma forma humanitária. Já que somos todos iguais, a gente resolveu devolver essa dignidade para eles, pelo menos nesse dia do ano. Perla participa do projeto Quentinha Solidária, lançado durante a pandemia. Decidiu ajudar a campanha Natal dos Sonhos e fazer força nesta corrente do bem. O que a gente queria, na verdade, é que essa ação fosse uma ação semanal, com vários voluntários, com vários apoiadores. Então, diante disso, a gente fica muito feliz de estarmos juntos com essas pessoas, com esses voluntários, com esses grupos outros, mostrando para São Luís que existem pessoas em situação de rua, em situação de fragilidade de alimentação, de moradia, de fragilidade sanitária. A campanha também conta com a ajuda de empresas parceiras. Aqui o Alan Trabalha fez uma contribuição financeira ao projeto, mas ele decidiu também participar da ação social de forma direta. Nós percebemos aqui, junto com o Natal dos Sonhos, uma grande oportunidade de contribuir com o nosso próximo e levar a verdadeira essência do amor e do bem. Então, a gente contribuiu tanto financeiramente quanto na mão de obra, porque não basta só você apoiar, você tem que ir lá e fazer também. E é isso que faz um bom voluntário, é você fazer a diferença, é você estar presente e ser um presente. Depois de um bom banho tomado, roupa limpa e novo visual nos cabelos, eles chegaram ao ponto culminante de uma manhã de alegria, o grande almoço de Natal. Aqui, nada de fome e nada de se sentir invisível. Todos celebram juntos o espírito de confraternização. Estamos vivos, está sendo um espetáculo, é um sonho realizado para a gente, nós moradores de rua que somos desclassificados, dá para dizer que nós temos valor para a sociedade. Um sonho, um Natal dos Sonhos, realizado por quem se emociona em ver o próximo feliz. A gente sonha com esse modelo de ação há três anos, então é o dia que a gente está esperando há três anos que aconteça. Foram dois meses muito intensos de preparo, então foi todo mundo com medo, feliz, com roupa limpa, banho tomado, cabelo cortado. Não tem nada melhor que isso, isso é o Natal, né? Não tem nada melhor que isso, seja, adulto do seu território. murder 18 patient. Não tem nada melhor que isso, mas acho que não é, em São Paulo. The Isto doς da dzi dead. Não tem nada melhor que isso, não tem nada melhor porque não, não tem nada melhor que isso. que projeto bonita de emocionar mesmo com essa mensagem maravilhosa o portal da assembleia de hoje fica por aqui uma boa tarde pra você e até amanhã e aí